Opa, nesse momento, a Camané, pague conta de luz, água, celular, internet, Uber, a casa de massagem das primas, qualquer boleto com Bitcoin e outras criptomoedas, a Camané está aqui embaixo no link, seja feliz. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro, o primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e usando o meu link justamente você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você quer operar, usar grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem uma conta lá, usa o meu link aí, rapaz, e se cadastra. Depois de El Salvador, o próximo país a adotar o Bitcoin como moeda de curso legal pode estar na América do Sul, isso foi o que afirmou o CEO da Grayscale, isso numa entrevista ao Yahoo Finance na sexta passada. Ele afirmou ainda que a adoção do Bitcoin pela população de países emergentes é fundamental para a consolidação do Bitcoin como uma alternativa a moedas fiduciárias, independentemente de ações governamentais concretas nesse sentido, e completou dizendo Acreditar que em breve veremos outros países considerando a possibilidade de seguir os passos de El Salvador. Abre aspas então agora para a afirmativa dele. Quando observamos onde as taxas de adoção estão ocorrendo, elas são mais altas nos mercados emergentes, em lugares como a África, Sudeste Asiático e em partes da América do Sul. Mas certamente estamos vendo uma gravitação em torno do Bitcoin, independentemente da ação do governo em alguns desses países, porque muitos desses cidadãos não têm acesso a serviços financeiros, ou talvez suas moedas locais tenham sido degradadas ou corroídas porque não houve controle governamental suficiente sobre suas políticas monetárias locais. Bem, e o CEO da Grayscale então prevê que o próximo país a adotar o Bitcoin como moeda oficial sairá de algum desses continentes, pois a vontade da população pode fazer com que os governantes tomem atitudes concretas nesse sentido. Cuba e Panamá são dois países da América Central em que a regulamentação do Bitcoin está em debate. Recentemente até publicamos um vídeo aqui no canal falando a respeito de uma pesquisa que apontou que cerca de 48% dos entrevistados brasileiros afirmam ser favoráveis à adoção do Bitcoin como moeda de curso legal. E pensem, não estamos falando a respeito de utilizar o Bitcoin no dia a dia ou especular, mas sim tornar como moeda de curso legal. Claro que não precisamos do aval do Estado para trabalhar com criptomoedas, porém quando existe o aval dele, nós temos uma entrada mais forte de investidores institucionais que, por sua vez, impulsionam a entrada de novo de pessoas físicas. Então muito obrigado por ter assistido, se você ainda não é inscrito já se inscreve, ativa o sino das notificações, deixa um like e um comentário. Até mais!